Onde é que estão? Porque tudo o que o mundo tem lá fora, também a igreja tem. As igrejas têm tudo o que o mundo tem lá fora. As prostitutas estão na igreja, os fofoqueiros estão na igreja, as maquiagens estão na igreja. Toda coisa imune, a fofoca, todas aquelas roupas caras estão na igreja. Agora, qual é esse aborrecimento que o Senhor disse que o mundo vai vos aborrecer? E porque aborreceu a mim também. E encontramos que não há motivo de o homem que está na igreja hoje ficar aborrecido com o mundo. Porque o mundo e a igreja é a mesma coisa. Agora, é aí onde você descobre que alguma falha existe. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos perverteram a palavra de Deus por amor de presentes. A Bíblia diz que os filhos de Samuel, quando Samuel cresceu, Então, apoiou os filhos dele para serem profetas dos lugares, amaram mais presentes e perverteram a palavra de Deus. É a mesma coisa que dizem hoje no mundo. Os pastores nessa igreja já não dizem a verdade. O que eles querem? Querem que as pessoas venham na igreja e tragam dízimos, ofertas e comida para eles. Então, eles engordaram e a palavra de Deus saiu disso da igreja. Então, os irmãos que são antigos, estão aqui saudáveis, sabem o que Deus está a falar. Por que é que lá, aquela Assembleia de Deus antiga, que proibia que as mulheres possam casas, que proibia que as mulheres pusessem saídas? Por que agora não proíbe? O que já aconteceu? Será que é a palavra de Deus que mudou? Não sabemos que a Bíblia é a mesma desde dois mil anos atrás, quando não a ser a mesma Bíblia. Mas, os pastores mudam a palavra de Deus por amor de prezão. Então, as irmãs que entram lá nas igrejas, são irmãs que têm extensão. E nós sabemos que a palavra de Deus foi imitável. Isso aí é como uma enxatia. Levar uma coisa que não te pertence e pôr dentro disso é enxatia. Então, quando isso acontecer, Deus nega essas coisas. Mas, porque os pastores também já foram convencidos pelo mundo, querem comer, querem ser barilhas, não querem a palavra de Deus, tiraram a palavra de Deus. E nós sabemos disso. Estão lá as pessoas hoje, comente a cana. Estão lá as pessoas hoje, as mulheres estão lá, de batons. Estão lá as sainhas, estão lá nuas. E o pastor já não pode lhe empregar. O que é que está dizendo sobre o Palavra de Deus? Já não diz nada. Então, polígula da linguagem, nem para dizer prostituta, já não consegue. Por quê? Porque já foi convencida, já foi corrompida. A palavra já não existe. Querem comer. E aquele que fez Judas, já vendeu, o Senhor disse, me vendeu por causa. Não foi por dinheiro. Quem gostou a fazer os pastores? Venda a palavra de Deus também por dinheiro. A mesma palavra é Deus. Porque nós sabemos que a palavra é Deus. Então, é isso que nós devemos perceber. É a mesma coisa que está acontecendo aos irmãos e irmãs. Depois o Senhor te disse o seguinte, meu pequeno rebano, agora você devia se perguntar, sendo cristão, quando ele disse, meu pequeno rebano, e voltou a dizer, a porta é estreita. Amém? Amém. Muitos entrarão pelo caminho largo e poucos entrarão pelo caminho estreito. Porque a porta, o caminho que vai para o céu é um caminho estreito. É um caminho fino. Só entra um por um. Amém? Amorão, você podia se perguntar hoje, ali fora tem igreja, lá atrás tem igreja, todo sítio tem igreja. Então, todo mundo vai à igreja. Então, se tu ajo na igreja, a palavra é Deus te errada. Amém? O Deus disse o seguinte, poucos são aqueles bons acharem o caminho. É. Agora, por que todos nós vamos à igreja hoje? E ele disse, poucos são aqueles bons acharem o caminho. Porque são poucos bons viveram a palavra de Deus. Amém? Nós sabemos disso. Só é bom respeito aqui, para. Vem lá fora, que vem, que tem irmãs com saídas, tem irmãs com gestão, tem irmãs todas que estão lá fora pintadas. Mas agora, meu Deus nega. Portanto, querem de mim. Amém? Amém? Mas que Deus possa nos abençoar, possa nos conduzir. Poucos, um monte de povos vão achar aquele caminho, porque é estreito. E aquele que achar aquele caminho, o mundo vai lhe aborrecer. Amém? Como é que vai lhe aborrecer? Quando sai aqui e apanhar uma pessoa que sai, vai virar o jacrojado. Sai e apanhar outra pessoa de patrão, vai virar o jacrojado. Sai e apanhar outra pessoa de patrão, vai virar o jacrojado. Então, assim, foi aquela pessoa que acerde, aborrecido pelo mundo. Não tem nenhum prazer de viver neste mundo. Então, é isto que a igreja tem que perceber. Mas, com tudo que está a acontecer hoje, com as mesmas prostitutas, com as pessoas hoje, vão para a igreja só para eles exibirem a roupa aqui. Só para eles exibirem, que tipo de extensão morangou? Só para eles exibirem, como é que era vestido? Não sabemos disso hoje. Mas os pastores não falam. A fofoga, a feitaçaria, está lá, amém? Amém? Mas os pastores não falam. Eles não falam. Porque perverteram a palavra de Deus por amor de dinheiro. Amém? É Judas Iscariote, que vendeu o Senhor Jesus Cristo por amor de dinheiro. Ele até hoje continua a ser venido, para morrer do caro de dinheiro. Amém? A mesma coisa está acontecendo hoje. Mas que Deus possa nos abençoar. Nós recebemos essa palavra, a pequena verdade. E por isso você não vai encontrar esse corpo sem do mundo. São sempre poucos. Amém? A pessoa entra aqui, senta, uma irmã vive aqui, deixou a paz da prostituição. E sabe que lá fora vive a prostituição e sai daqui. Amém? Porque a luz e as trevas não ocupam o mesmo. Amém? O que é que Deus pede isso? A luz e as trevas não podem ocupar o mesmo sítio. Amém? O pecado e a santidade no mesmo sítio. Isso seria uma fonte de água. Ele diz o seguinte, você já virou uma fonte de água, tiraram água sangrada e água doce ao mesmo tempo? Amém? Não existe. Agora, se uma fonte tirar água doce, tem que tirar água doce. Se tirar água sangrada, tem que tirar água sangrada. Então é isto que é grande, que é para saber. Agora, a santidade e a imundiça não se misturam. É verdade. Amém? Mas os pastores já não têm vontade, já não dizem a palavra prostituta na igreja. Não dizem, mas é a igreja, dizem que isso é insulto, mano. Mas é uma palavra que Deus é de Deus. Deus é prostituta. Não é a palavra de Deus que disse. Então dizem que aquela mulher era uma prostituta. Uma mulher de má fama. Nós sabemos que uma prostituta não tem boa fama na Bíblia. Sabem que aquela mulher era uma mulher de má fama, uma prostituta. Então dizem que aquela mulher era uma prostituta. Estavam num povo chamado Jericó. Aquele povo estava fechado por um muro. Era um muro grande. Quando você lê a Bíblia, dizem que a casa daquela mulher estava sobre o muro. Então, olha aí, olha, você deve prestar atenção, que tipo de muro é? Até uma casa estava sobre aquele muro. Era um muro, era uma casa grande, que talvez podíamos por seis vices aqui. Até círculos, até corridos naquele muro. Era um muro grande, porque até uma casa estava sobre aquele muro. Então dizem que a casa daquela mulher estava sobre aquele muro. Ainda um dia, Josué era filho de Deus. Era a perdição ao povo de Israel. Manda os seus espias. Eles vão espiar a terra de Jericó. Então, quando chegam naqueles espias, começaram a espiar a terra de Jericó. E descobriram que já tinham sido descobertos. Que estavam espiando a terra. Então, entraram naquela prostituta. Quando entraram naquela prostituta, aquela prostituta recolheu aqueles irmãos. E sentou com eles. E começou a contar àqueles irmãos. Sabem, aqui no nosso povo aqui, todo o povo está desmaiado. Todo o povo está preocupado. Porque sabem que Deus está com vós. Porque Deus vos abriu o mar vermelho e passaram. Porque Deus vos fez vencer dois reis lá. E o nosso povo está com medo de vocês. Porque os muros estão fechados. Porque todos eles estão em parno por causa de vocês. Mas vocês chegaram aqui hoje na minha casa. Vieram fazer o quê? Espiar essa terra. Agora, o rei ouvindo isso, disse. É, vão à casa de Jericó. Agora, era uma prostituta. Então, sendo prostituta, não sabemos que uma prostituta sempre recebe homens. Para ir dormir com eles, já tinha. Porque prostituição, afinal, o que é prostituição? Por isso é fazer sexo por dinheiro. Fazer sexo por troca de alguma coisa. Isso é prostituição. Então, o rei diz o seguinte. Vão à casa de Rahab e digam a Rahab que os homens que entraram em casa dele não iam para fazer sexo com ele e dar dinheiro. Iam espiar até ver nos destruir. E digam a Rahab para tirar fora aqueles homens. Então, a Rahab, que é a revelação, sabia que aqueles eram homens de Deus. Então, um homem enviando de Deus, tem a palavra dele, de Deus. Então, se uma pessoa está na África do Sul, então escreve uma carta, envia outro irmão para ele entregar à esposa dela. Então, a esposa sabe que aquele homem tem o quê? A palavra de Deus, seu marido. Então, aqueles homens têm a palavra de Deus. Então, tem a palavra de Deus. Chegaram em casa da Rahab. Então, a Rahab leva aqueles homens e escondem sobre o Tejado. Então, chegam aqueles espias. Dizem, onde estão aqueles irmãos que entraram aqui na sua casa? Serão que já foram. Mas eles, na verdade, não tinham sentido escondido. E eles foram por esse caminho. Vamos encontrar eles. E aqueles homens não saíram. Aqueles homens saíram. Mas, o que aconteceu? A Rahab de novo subiu. Dizem, agora desceram. E desceram. O que aconteceu é o seguinte. Sabem? Eu vos fiz uma beneficência. Eu vos fiz boa coisa. Uma misericórdia. Não vos entreguei aqueles irmãos. Então, vocês também devem jurar que eu voltei aqui também para vir destruir esse povo. Não vão me matar também. Vão ter misericórdia de mim. Vão perdoar a mim. Vão perdoar os meus irmãos. E vão perdoar também os meus pais. Já aqueles homens juraram. Disseram sim, Rahab. Nós também, quando voltemos para destruirmos essa terra, não vamos destruir também. Não vamos te mandar aqui assim como os seus pais. Mas, Rahab, faz o seguinte. Para nós não virmos destruir aqui os seus pais. Faz o seguinte. Leva esta corda, este fio de vermelho, até ali na sua janela. Porque a janela é a casa de Rahab, estava sobre o muro. Então, a janela, assim, foi que o muro é a coisa que limite. Então, a pessoa que está lá consegue ver o muro. Então, vendo o muro, dizem, ah, tem essa coisa de cor vermelha aqui na sua janela. Ah, está tudo essa coisa de cor vermelha aqui na sua janela. Nós já virmos de lá para vermos destruir essa terra. Vamos saber que essa sua casa, aquela casa ali, é a casa daquela pessoa que nos escondeu. Amém. E nos escondeu para nós não morrermos. E não vão destruir a sua casa. O que é que a janela é a ser a Rahab, veja a mesma coisa. Levou aquele fio de vermelho, atou na porta. E quando ata aquele fio de vermelho na porta, levou, foi chamar os seus pais, foi chamar os seus irmãos, foi chamar a sua mãe e diz, escondam aqui na minha casa porque eu achei a salvação, sabe? Eu achei graça, aqueles homens vão me voltar para vir destruir essa casa. Mas eu achei graça e vocês, estando aqui na minha casa, não vão ser destruídos. A Rahab confiou, meu quer, confiou na segurança, na palavra que aquelas pessoas, aqueles anjos, aqueles espias lhe disseram que nós não vamos te destruir quando nós voltarmos. Mas, além de confiar naquela palavra, a Rahab tinha que atar aquele fio. Porque se não tivesse atado aquele fio, aqueles nem iam reconhecer qual é a casa de Rahab, porque as casas eram indênitinhas. Então a Rahab ata aquele fio e chamam os seus irmãos e ficam lá dentro. Quando ficam lá dentro, as cristãs vão no revo, amém, para graças e glórias a Deus. Porque eles sabiam que o mundo seria destruído, mas eles já tinham que achar a salvação. É isso que cada um não deve perceber. Agora, o que é isso hoje no Novo Testamento? Nós sabemos, quando você entra no livro de Ezequiel, diz o seguinte, Ezequiel, que viu numa visão a um homem de linho a ser chamado. E quando é chamado aquele homem de linho, lhe diz, leva um tinteiro de escrivão e põe na sua cinta. E sai pela cidade e procura as pessoas que clamam pelo pecado. Amém. Agora, quais são as pessoas que clamam hoje pelo pecado? Quantas pessoas hoje clamam pelo pecado? São poucos, as pessoas, até aqueles que se chamam cristãos, saem e se envolvem com o pecado. Não é ninguém que clamam pelo pecado. Toda a mesa virou vômito. São vômitos, sustantes. Então todos os cristãos se converteram de novo para seus vômitos. São cães. Então o que acontece? Diz o seguinte, diz, leva esse tinteiro, sai e pinta somente a pessoa que clama pelo pecado. Amém. A cidade. Pinta a pessoa que clama pelo pecado. Olha, na cidade. Uma cidade grande. Então aquele homem pedido de linho, nós sabemos o que linho aqui é, que fica por essa. Amém. É uma coisa pura, santa. Quero o próprio Espírito Santo adercer para não acelerar as pessoas que clamam pelo pecado. E a Bíblia diz que um fundo clama para o outro. A pessoa que clama e chora pelo pecado, entra um novo, essa pessoa que não quer uma terra sã. Amém. Então é um Espírito Santo. Amém. Mas me diga hoje, quantas assembleias podem receber o Espírito Santo? Porque já não clamam pelo pecado. O pecado está na igreja. Amém. Fazem trafura nas igrejas. Amém. Quando esse Espírito Santo para montar fura na igreja? Amém. Amém. Porque trafura? Eu primeiro digo o seguinte, quando você tirar o seu dinheiro, sua moeda, tem a oferta para Deus, então a sua mão esquerda não pode ver. Amém. Significa que você não tira dinheiro. Essa é a sua mão aqui. Não pode ver. O seu irmão orado não pode ver aquilo que você deu a Deus. Amém. Porque senão, aquilo que é sua bênção será cortado. Amém. Não há tudo o que diz Deus. Quando vocês orarem, quando vocês orarem, não clamem, não gritem afora, para outros ouvirem, porque não receberão que recompense. Amém. Amém. Os outros nessa assembleias, as pessoas dão volta no pulo do continheiro e dizem que estão a fazer apontemência. Amém. Muito amor de amor a Deus. Amém. Não sabemos disso. E os irmãos também sabem. Amém. Porque amor de dinheiro, não não se cresce. Amém. A querem que darem mais, vai e essa pessoa será mais abençoada. Amém. Não sabemos que a palavra de Deus diz que sim será abençoada, mas vão me dar no oculto. Amém. Amém. Quando os outros exibem dinheiro, porque o Japão é para levar lá, são vômitos. Amém. fofogas contra o estalhão. Não sabemos, mas é por isso que nunca vão receber o sinal de Deus. Amém. Nunca vão receber o Espírito Santo. Por quê? Porque são vômitos. Amém. Voltarão para assustar. Amém. Ainda que Deus possa nos abençoar, possa nos conduzir. Amém. 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 Você chega aqui na Bíblia, é aqui onde você vê o quanto o mundo está errado. Amém. É aqui onde você vê que as igrejas estão erradas, mas a palavra de Deus está certa. É por isso nós não estamos a seguir nenhuma igreja. Amém. É por isso aqui você não vai encontrar nenhuma escritura de igreja X. Porque exaltamos o homem. Amém. Amém. Não estamos exaltando a palavra de Deus. Amém. É isso que é vida. É isso que cada um de nós tem que compreender. Amém. Todo homem, toda igreja está errada. Amém. Deus, oitado. Você pensa que vai julgar o mundo pela Assembleia de Deus, pelo católico, pelo metodígio. Não. Ele é quando saiu de sua Bíblia. Amém. É isso que vai voltar a julgar cada um de nós. Amém. Amém. Por isso nenhuma igreja está certa. Amém. Mas a palavra de Deus está certa. Amém. Ele está escrito. As palavras do homem todas podem ser mentiras. Amém. Mas a minha palavra afeta. Amém. Amém. Se nós seguirmos assim como está escrito a palavra de Deus, não se seguirmos assim como está escrito a palavra de Deus. Amém. Mas a palavra de Deus. Amém.